Dessa vez eles quase me pegam. O Rui, o que ele tá fazendo aqui? Cotinha de amor. Ingênua e graciosa, assim é Isabel. Um raio de luz que ilumina corações. Ao seu lado, caminha Trini. Alguém capaz de perceber a sua docilidade. Trini, eu amo muito você. Uma amiga fiel, protetora de todas as horas. Porque eu estou aqui para defender a Isabel. Pronta para defendê-la dos perigos. Vem aí, Cotinha de amor. A novela para toda a família. A Telecena chegou para esquentar ainda mais o seu verão. Sol, mar, calor, praia e Telecena. Um milhão de reais em prêmios. Se você quer sombra e água fresca, Telecena de verão. Muito mais prêmios, muito mais ganhadores, muito mais chances. Telecena de verão. Agora são apenas 28 dias para você ganhar. Telecena de verão. Só 28 dias para você ganhar. Os quatro ases no mundo dos sonhos e da fantasia. O as de paus, o as de copas, o as de espadas e o as de ouro. A Warner, a Televisa, a Disney e o SBT fizeram uma parceria de programação vitoriosa em muitos países da América Latina. Cine espetacular, tela de sucessos, Disney Club e as novelas com lindas histórias de amor. SBT, na nossa frente e só você. Chegou o disco de Natal da garotada. Tudo para fazer a sua festa de Natal muito melhor. Finalmente, disco de Natal feito só para as crianças. Um maluco no pedaço. Ele é cheio de querer ser. Arruma uma desculpa por minuto. Ô gatinha, volta aqui. Como é que ela se chama mesmo, hein? Enrola todo mundo que está a seu lado. E o jeito é cair no seu papo. Tô falando sério. Will Smith é um maluco no pedaço. Amanhã, 1h15 da tarde. SBT, na nossa frente e só você. Atenção São Paulo, atenda os vendedores do baú que batem a sua porta. Eles levam muita felicidade até você. A Josefina Leitão da Vila Matilde e a Laura Souza da Moca ganharam uma casa, um automóvel, um aparelho de som, um computador, um videocassete, um televisor e uma casinha para o carro. Estes são os maiores ganhadores do Show do Milhão. José Lino de Curitiba e Oswaldo de Recife. Cada um com 400 mil reais. E os grandes vencedores, Maurício da Praia Grande, Maria Sônia do Rio de Janeiro, Ana Lúcia de Salvador, Luiz do Rio de Janeiro e a Esmirna da Paraíba. Cada um levou 500 mil reais. E você também pode entrar para a Galeria dos Campeões do Show do Milhão. Compre a revista SBT, R$ 6,00 e fique torcendo para ser sorteado. Você pode ganhar um milhão de reais. Tem muita emoção. Amanhã, depois do ratinho, no Show do Milhão. Deve ter uma gaveta secreta, viu? Vamos procurar por lá. Vai, vai, vamos procurar por lá.